Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rogerinho. Hoje eu estou aqui na Praça Antônio Moura e eu gostaria de falar a respeito de alguns problemas que nós estamos enfrentando aqui. A Praça Antônio Moura, como vocês sabem, ela se trata de uma praça dos idosos, específica para isso. Como vocês podem ver, eu estou sentado em um banco aqui, a situação dele não é muito das melhores. Eu imagino um idoso sentar nesse banco aqui, a condição que teria. Mas eu não estou sozinho hoje. Trouxe aqui um grande amigo que todos vocês já conhecem, meu amigo João Imposto. Tudo bem, João? Eu gostaria de saber de você se você vai resolver o nosso problema em relação a esse banco. Não. Não? Tá certo. Ô João, me acompanha aqui para eu te mostrar alguns problemas, umas coisas que estão acontecendo. Tem como você nos ajudar? Não. Não? Ô João, mas olha só. Imagina uma situação dessa. Aqui, ó, estação, rampa e escada. Você acha que se o idoso caminhasse por esse lugar aqui, ele se machucaria? Sim. Se machucaria. E você vai arrumar isso? Não. Vamos tentar passar? Olha só. Presta atenção que está bem difícil. Mas você vai nos ajudar, João? Não. Está difícil, hein, João? João Imposto. Você é grande amigo, faz mais de 100 dias que nós te contratamos. Quando a gente te contratou, você falou que ia conseguir resolver esse problema rapidamente. Ajuda a gente, João Imposto. Não. Ah, tá bom então. Eu já sei então. Eu já sei o que você pode nos ajudar. Vem comigo. João Imposto, meu amigo. Te trouxe aqui, na rua 3, no prolongamento da rua 3, acima do hospital um pouquinho. Porque eu sei que esse problema você vai conseguir resolver. Você está vendo esse buraco aqui? Que já faz muitos dias que ele está aqui. E muitas das vezes, só para você ter uma noção, os carros vêm, eles têm que desviar por lá. Se vir um carro de frente, o perigo de acontecer um acidente é grande, né? E como você pode ver também, não tem calçadas, João Imposto. Isso é o que você consegue resolver para a gente? Não. João Imposto, o que é isso? Ajuda a gente. Mais de 100 dias que você foi contratado para resolver o nosso problema. Pelo amor de Deus. Dá uma força, vai. Não. Só isso, só esse buraquinho. Tampa ele. Não. Ah, então já sei. Vou te levar em um lugar que eu tenho certeza... Vamos ver o que acontece antes. Como vocês podem perceber, os carros estão desviando e saindo do buraco. Se vem outro de frente, é acidente na certa. Mas eu vou te levar em um lugar que você vai conseguir resolver o nosso problema. Dessa vez, eu tenho certeza que vai. Vamos lá? Vamos. Tá bom, então. É isso aí, João Imposto. Já que você não conseguiu resolver aqueles problemas anteriores, que eu te trouxe aqui na Rua das Cidras, no Jardim das Laranjeiras, que eu tenho certeza que esse você não vai deixar de me atender. Pelo seguinte, aqui é um bueiro que está sem tampa. Inclusive a tampa está lá dentro, cheia de mato, cheia de lixo. As crianças brincam aqui, passam dia e noite aqui brincando. Muita criança que vem nessa rua, o perigo de cair aqui dentro é muito grande. Isso você vai conseguir nos ajudar, não vai? Não. Não é possível. Então faz o seguinte, me ajuda a roçar todo esse mato aqui, já que você gosta de roçar. Se é roçar que você gosta, vamos roçar esse mato. Chama os voluntários. Chamar quem? Os voluntários. Os voluntários. Meu amigo voluntário. Vem aqui, nos dê essa força aqui na Rua das Cidras. Isso aqui é apenas uma parte do que você está vendo. Tem muito o que fazer aqui. E eu preciso da sua ajuda. Infelizmente o João Imposto, há mais de 100 dias, não consegue nos dar essa força. Vem pra cá!